Nós gostaríamos, nesse momento também, de quebrar o protocolo, hoje é uma sessão mais de festa, e nós queríamos permitir também o uso da palavra do nosso presidente da Cial, do Moacir, nós gostaríamos de chamar aqui o Moacir, porque é importante o depoimento da Associação Comercial de Alvorada. Por que é importante? Porque nós sabemos a dificuldade que é de fazer jornal, de fazer informação em uma cidade pobre como Alvorada, e como é importante a participação do empresariado local para nos ajudar a alavancar esse segmento e levar ao lado bom de Alvorada. Então, Moacir, nós gostaríamos que fizesse uso da palavra lá, nesse momento que, para nós aqui, é muito importante. O empresário Borba, demais membros da mesa, comandante, vereadores, os pais do homenageado no dia de hoje, o empresário amigo Carlos, posso me dar liberdade de chamá-lo assim, as pessoas que estão presentes, apoiando essa iniciativa do vereador Borba, dizer da satisfação da Associação Comercial Industrial de poder estar presente nesta homenagem e dizer que Alvorada é feita por empreendedores que começaram na grande maioria como você. empresários de sucesso não são aqueles que exatamente saem de berços de ouro. Empresários de sucesso é aqueles que têm uma boa criatividade, têm muita iniciativa e muita coragem. Você tem demonstrado, Carlos, que a Alvorada é merecedora desse teu empenho, já está sendo reconhecido, não somente pelos alvoradenses, alvoradenses, mas têm demonstrado a muitos alvoradenses que é possível, sim, começar um negócio novo. É um negócio, é uma missão que você está fazendo com um compromisso muito grande de levar a verdade, de levar notícias, de levar informação às famílias, a todos aqueles que buscam informação. Em nome da Associação Comercial, em nome da minha empresa, Carlesso Redimac, fica aqui o nosso agradecimento, dizer que fui um colaborador desde o início, porque acreditei no projeto do Carlos, e desejar que esse teu sucesso tenha uma vida muito longa e muito sadia. Obrigado por ter feito pela nossa cidade, muito sucesso para você, obrigado também aos teus pais, que te educaram dessa maneira, sempre com coragem, para enfrentar desafio. Acho que o homem se faz dessa maneira. Muito obrigado a todos. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.